Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Enquanto eu espero esse moço lindo que tá vindo ali, ó Começar mais um vlog Tô fazendo meu papel de motorista, já levei o Ítalo Agora vou levar o garotão aqui, olha como tá bonito Nossa, olha como tá lindo Olha, com esse uniforme ainda Eu que fiz, capixei, menina Fala oi pras pessoas, faz tempo que você não fala nos meus vídeos Todo mundo fala que sente saudade de você gravando um doce comigo, filho Você nunca mais fez isso Tem sim, que nós comprou, já deve tá com a vencendo lá os doces que eu comprei Nós vamos gravar, viu? Vamos gravar sim Eu tenho tanta coisa pra fazer hoje que eu não sei por onde eu começo Poderia começar arrumando essa carinha aqui, né? Mas eu vou dar uma ajeitada aqui, depois eu vou ir tomar um banho Porque eu preciso lavar o cabelo Hoje eu tenho... Vamos ficar aqui na luz, né? Minha filha Porque senão aí que o negócio não favorece Eu tenho foto pra fazer hoje pra Cinderela Dessas peças assim, lindas Então eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo Agora que o meu cabelo tá com a raiz natural, gente, ele tá muito oleoso Ó, inclusive eu tô com um shampoo na mão Acabei de comprar, ó É um novo da Diane E eu vou testar, não conheço ele ainda Ele tem óleo de argã e tem queratina Então eu acho que pro meu cabelo, que tá bem descolorido, vai ser legal Apesar de ser um shampoo transparente, né? Mas o shampoo da Diane, mesmo esses transparentes, eles não deixam o cabelo com aquele aspecto de ressecado, sabe? Gosto muito E como o nosso já tava acabando, eu já comprei esse daqui Ah, tô guardando Nossa, eu tenho muita roupa pra lavar hoje, gente E hoje eu vou levar vocês ali na... Na lavanderia Que eu vou levar as roupas de cama pra secar Ontem eu não lavei as roupas de cama Ontem não, semana passada eu não lavei as roupas de cama Porque o tempo tava muito ruim E o tempo ainda não melhorou Só que como, né? Vocês tão vendo pela minha voz e meu nariz, inclusive, que tá escorrendo Nós somos muito alérgicos Então não dá pra ficar sem lavar roupa de cama toda semana, gente Tem que lavar Tô guardando as coisas que eu comprei ontem Fralda pro Miguel Papel higiênico E vou arrumar essa zona aqui, né? Ai, aquilo ali eu vou pôr na máquina Daqui a pouco já tá arrumado Tanto de coisa que eu tenho pra levar pra secar Já lavei tudo Lavei, centrifuguei Aí dobrei Aqui tá os lençóis Já tão até amassado Capa de futons, lençol Essa aqui é a toalha da mesa também Que eu lavei que tava suja Eu tinha que lavar as coisas do sofá Mas eu vou deixar pra amanhã Porque já tem muita coisa aqui Aí agora eu vou levar pra secar Vou levar a roupa pra secar Tô aqui Tá do lado, vocês não estão vendo E já começou a chover, gente Vocês acreditam? O Ítalo me falou que tava previsto pra chover Três da tarde Agora é uma e meia E já tá chovendo Será que vocês vão ficar balançando, hein? Vai Eu não consegui filmar lá dentro da lavanderia Porque eles estavam limpando Mas daí a hora que eu for buscar Eu tento filmar lá dentro pra vocês Agora a gente veio aqui num mercado Eles chamam Tirex É mesmo Acho que não dá pra vocês verem É mesmo? É mesmo, filha? Preciso comprar uma esponja pra pia E... Peixe Peixe não é aqui, não? E... É... Pasta de dente Vamos lá, Lays Ai, tô com meu nariz muito ruim Vai que tá chovendo Na entrada do supermercado É bem comum ter essas maquininhas aqui, ó De refrigerante, suco, água E nessa aqui em especial Tem essa daí pra tirar foto, ó A foto daí é uma porcaria Outra coisa que é comum Ter produto do lado de fora Vamos beber Olha, agora eu já tô tendo máscara Eu vou pegar uma vitamininha que eu tomei hoje E eu vou comprar mais Essa aqui, ó Vou tomar amanhã Ela ajuda a dar uma animada Olha Tem kids Essa vitamina é bem boa Ah, eu amo Ah, amo Mentira, você nunca tomou? Eu tô Acho que você não vai gostar do gosto dela, filho Tem gosto de remédio Engraçado, aqui no Japão É muito comum essas vitamininhas, assim, ó Tem colagem Tem colagem Não é essa daqui, tá? Ai, bem que aqui podia ter aquela barrinha de banana que eu comprei Nossa, eu amei aquela barrinha Mas não tem Ah, gente Pra quem tá aqui no Japão e quer um açúcar, né Aquele, eu não sei, a xilitol, eu acho que fala no Brasil Esse daqui, ó Maravilhoso, tá? E ele não deixa amargo nem nada Ele é muito bom Eu sempre uso o dele Agora eu tô usando o líquido dele, inclusive Mas assim, eu acho que é melhor Cabecípios Meios de compressão Bom, vamos lá pegar o que a gente precisa, né Ah, aqui a máscara preta que o Luiz queria Será que é do tamanho? Deixa eu ver Olha os caros Olha os caros Isso aqui, o da mãe Pra você, a mamãe já comprou, viu? Uau Eu comprei a de morango Eu quero a de morango Então, vamos lá, gente A pasta, a gente usa esse daqui Que é o Sensor Jim Vou aproveitar e levar o refil Do cheirinho do banheiro Olha quantos cheirinhos tem aqui Isso aqui nesse mercado aqui Ainda tem pouco, viu? Tem mercado que tem um monte É a esponja de lavar louça Preciso pegar também Vem, filho Aqui Eu vou levar essa da Scott Brand Eu acho que é isso, né Vamos Que linda Que linda Que linda Amei Amei, amei Nossa, tá maravilhosa Eu vou levar esta O que on Ah! 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 Aqui está a gente. Ah! 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 O支払金額を確認し、お金を入れてください。 よろしければ画面の終わりボタンを… お釣りをお受け取りください。 お釣りをお受け取りください。 お釣りをお待ちください。 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 Vou entrar no dia de 14 minutos. Vou levar pra você Olha isso, Deus abcende Olha isso, Deus abcende Olha isso, Deus abcende É esse que você gosta, mas não é esse que a gente pega Você já quer cortar, meu amor? Já que é cortado, né? Vamos ver se tem uma cortada Olha isso, você quer? Vamos pegar agora o seu miojo e o creme de leite Vou pegar o creme de leite, né? Vamos pegar depois de nós, a gente aprende o miojo Que tamanho? A variedade de lã, né? Pode pôr Vamos? Ainda tem pra ele em casa? Vamos, o sorvete também tem Obrigado 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 O sorvete também O sorvete também O que é o que é o meujo? O que é o meujo? O que é? O que é o meujo? Vou mostrar pra vocês rapidinho O que eu peguei foi pouca coisa Comprei esse frango aqui pra eu fazer hoje Com creme de leite Tipo um estrogonofe A Laysa comprou esse sushi aqui pra ela comer Ela gosta bastante Comprou esse daqui também Que é um capulamen do Pikachu Ele é uma gracinha, gente Ele vem com esses macarrões Com esses Pikachu aqui, tá vendo? Eu acho que ela não vai comer hoje Mas se for eu mostro pra vocês, tá? Peguei duas latas de milho E um tomatinho também Pra ela comer Tem outra salada aqui em casa Por isso que eu só peguei esse daqui Porque tomate aqui em casa Eles comem café da manhã, almoço, café da tarde Qualquer horário Se come tomate aqui em casa Aí eu comprei esses dois aqui De colocar na privada Ele, além de dar um cheirinho Mantenha a privada limpa Comprei outra vitamininha Dessa daqui, ó Pra eu tomar Porque eu não tô muito bem É meia gripada, né? E essas vitamininhas ajudam Uma esponja Peguei uma nova Porque a minha ali Tá só pela misericórdia E isso aqui eu gosto de trocar com uma Com uma Fugiu a palavra da minha Gosto de trocar sempre Esse daqui é o refil Do cheirinho do banheiro Ah, é verdade, né, filha? Desse daqui E a Laysa comprou esse suquinho também Aqui, ó Ele lembra o gostinho do Yakult, tá? Um Yakult bem suavinho Então o sabor dele é parecido Aí comprei nosso creme dental Sensodine Porque tem dentes sensíveis E a Laysa pegou esse de uva aqui pra ela Foi isso, gente A roupa que eu coloquei pra bater já terminou Então eu vou lá buscar agora Tô tirando daqui, gente Tá super sequinha Ó Tem uma mulher usando a mesa ali Eu queria já dobrar os lençol Os negócios Mas não vai dar Então, Laysa Filma um pouquinho aqui Mostra pra eles Como que é tudo Mas tem que tirar o dedo da cama E pode mostrar tudo aqui Como que é A Laysa Não vai ser Tá pronto, mãe? Mãe, eu vou dobrar aqui, meu amor, vou aproveitar que tem essa mesa aqui né, pra ficar mais fácil pra dobrar. Vou aproveitar que tem essa mesa, deixa eu abrir pra dobrar o lençol. Mãe, eu vou abrir pra dobrar o lençol. Mãe, eu vou abrir pra dobrar o lençol. E aí, eu vou abrir pra dobrar o lençol. E aí, eu vou abrir pra dobrar o lençol. Mãe, eu vou abrir pra dobrar. Que vem com alguns pokémons. Aí, é só você pôr água até essa marquinha, tá vendo que tem uma marquinha aqui ó? E deixa três minutinhos. Tem uns milho também, tá vendo? Ó, gente, tá pronto. Ó o Pikachu. Esse daqui, ele é de peixe, tá? Esse... Esse negocinho aqui. Nossa, justo nesse que eu ia mostrar pra vocês, veio só um. Ah não, tem mais. Geralmente vem uns cinco. Ó. Uma gracinha, né? A Laysa gosta do sabor desse slimezinho aqui. Não é muito saudável uma coisa de você comer todo dia, né? Mas, de vez em nunca, dá pra comer. Gente, ó com quem eu tô. Quanto tempo, hein? Hoje já é um outro dia. Eu acho que quando eu comecei a gravar tava bem com essa blusa. Aproveita, menina. Aproveita que é o mesmo dia. Não, você tava nem... Hoje é o mesmo dia da camiseta que ela usou. Ai, tá chegando gente? Tá chegando gente? A gente queria filmar, mas... Nossa, como a câmera é boa, né? Tá filmada aqui. Então, a gente... A Jenny veio aqui em casa. E nós viemos na lavanderia. Aí, aproveitou, passou em frente esse restaurante. Ela falou, por que não? É um restaurante italiano. Italiano. Indiano. Pelo bullying, você vê que é bem italiano, né? Bem... Olha, tá chegando mais gente. Não tinha ninguém. Tava vazio. Só umas mosquenóis aqui. Mosquenóis. Tava tudo tão bem. Cadê os atendentes? Não é japonês não. Eles são do... Do país deles. É do país deles. Vou deixar aqui, ó. Vou ver se filmando, né? Então... E daí nós viemos comendo. Se você nunca foi em um restaurante indiano como eu, o menu é assim, ó. E eu gosto bastante do de porco. O de porco é o mais gostoso. Tem pedaço de carne no meio ou é só líquido? Tem alguns pedacinhos, ó. Nos lugares que eu já fui. Agora eu não sei aqui, né? Aí tem de porco. O que macaré também é gostoso. É de... Ah, acho que é bom. Tá vendo? Não? Acho que não tem problema filmar aqui não, né? Acho que não. E tem esse que é de... Mantegra com... Com frango. É um dos meus favoritos também. Aí esses pãozinhos tem a cara muito boa. Quando chegar eu mostro pra vocês. Pra nós ver a expectativa e a realidade. É de queijo, você gostou, né? Esse aqui é o menu menor, né? Mas basicamente é isso. É molho ali, os preques bag nights. Acho que tem um traçado. Aí aqui você escolhe também o nível de ardência do seu. Eu gosto daqui por aqui, ó. Deus, velho. Ele deve cuspir fogo. Olha os outros preques. Esse é maior, né? Uma porção maiorzinha. Ela já gosta de comida em dia. Cadê as carnes? As carnes eu não gosto não. E olha, que chique. É de água. É de água mesmo isso aí, Flor? Isso aí merece um vídeo especial, Fih. Que daí nesse vídeo eu já anuncio. Já posto aqueles videozinhos mostrando a simpatia que a gente fez. Ah, verdade. Tem aqueles videozinhos. É bom que você guarda ainda de recordação. É melhor esse canal. Eu sei que não vai acabar nunca em tempo. Mas fica... Depois você baixa o salão, gente. Agora vou ficar com o tchuki-tchuki. Tchuki-tchuki. Essa cara é... Olha lá alto. Crupúdio. Se eu fosse para a Índia, eu queria ir naquele lugar que eles coloram esse tecido lá. Ah, parece que você ia lá naquele rio que eles vão morrer. Não, vai. Ah, eu quero também ir porque é um ponto turístico, né? Mas na onde eles fazem os coloros, os tecidos. Eu queria só para usar a roupa. Bem bonito. Só para usar a roupa que as mães usam. Só para ficar com os olhos fora. Ixi, ela é muito louca. Ixi, ela é muito louca. Muito louca. Poxa vida. Me dá uma deda. Será que é uma? Deve ser uma fala de verdade isso aí, né? Ou é só na novela? Não, acho que... Ah, é o nome do dedo. Então, menina, vai falar. Que é a piada do Alá. Que a poupada tá... Não, 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 não. Tá o B aqui. Fica azul, né? Pra eu dar um petelete na gente aqui. Vocês têm muito ouro? Se tiver muito ouro... É, não. Só não tava no Japão. Porque quem vem pro Japão não tem ouro, rapaz. Lembra disso. Não, não. É bom. Eu acho que... Não sei qual que é qual, mas não vai comer igual, né? Então... É bom aí. Mostra a salada, porque esse molho parece ser... Mas não é ruim não, foi gostoso. É picante? Não, mas não é picante não É só a cor mesmo Ele voltou, olhou Ela tá com vergonha Olha isso Que cara boa Que cheiro sujo Esse aqui deve ser o nível da pimenta? Não, acho que é um olhinho só Vamos comer Gente, nós acabou de sair lá do restaurante Aí eu vou falar uma coisa de vocês Você nunca foi no restaurante indiano Do lado do cacho tem isso aqui Pra você catar, pra você comer É erva doce Se você tá achando que é um docinho É erva doce É docinho sim Mas você não comeu, né? Vem aqui pegar minha roupa Eu podia levar pra pôr no bolo Vou botar no bolo